Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um jogo. Estamos aqui trazendo aqui para vocês o jogo liberado aqui pela Playstation Plus. Não me pergunte o que está acontecendo, tá? Essas letras aí estão... pisca, tá meio estranho, cara. Eu andei vendo o vídeo, ele não faz isso, tá? Eu não sei o que está acontecendo. Não sei o que que é. Se é algum problema do jogo, não sei. Simplesmente, tá meio esquisito. Isso aqui é... É, é... Reven... Reven Rain. Né? Para que a gente faça o movimento sindicato consigo. Tá. Ele não está fluido aqui para mim, eu não sei porquê. Olha, está vendo? R2... Ah, que legal. Deixa eu dar uma olhada lá fora. Ah, lindo. O cara está... eu estou bugando o cara. Olha. Tá, vamos fechar aqui, então. Tá. Abri e fechou. Por que que abri e fechou, também não sei. Qualquer altura pode haver esse pensamento apertando o L2. É melhor tomar um dos e vestir antes de ir para baixo. Tá. Vamos ver aqui. Parece ele como... Ele é a esposa, né? Vamos ver esse bilhete aqui. Fui às compras. Vou buscar os miúdos à escola à hora do almoço e depois sigo para casa para preparar a festa de aniversário do Jason. Não trabalhes demais. Adoro-te. Cara, está muito esquisito isso. Está muito errado. Gente, vocês vão me desculpar, mas... Idioma. Está no inglês. O resto vai ficar tudo português, vai ter português e portugal, mas... Não dá, não, cara. Para cá, isso aqui é o quê? Ah, tá. Vamos lá. Não sei o que está acontecendo, tá? Não sei por que ele está assim. Eu já vi algumas gravações aqui antes da gente trazer aqui para vocês. Eu não sei o que está acontecendo, cara. Não sei por que ele não está... Não está funcionando. Tá, gente. Queria poder ajudar aí, mas... Vamos ver. Ah, agora... Ah, tá. Tem que jogar... É da doideira, cara. Ficar jogando o controle para um lado e para o outro com algum maluco. Vamos. Vamos olhar para a sua cara. Cara de... De... O controle vai fazer movimento, porque daqui a pouco vocês vão ouvir um barulho. O controle... O controle vai... Vocês vão ouvir o controle saiu voando na minha mão, tá? A gente está muito leado, cara. Eu não sei. Não, não... Não é, né? É TV, mas não é, não é. Vamos fazer a barra para aproveitar, então. Como é que vai fazer isso aqui? Ah, tá. Não pode ser nem muito rápido, nem muito devagar, né? Se não... Como se eu não tirasse nada, né? Ah, tá. É nem para mudar o ângulo da... Da câmera. Agora eu acho que dá para a gente trocar de roupa, né? Ah... Puxo, tá. E aí... E aí... Não tem nada como um sorriso, eu quase me sinto acordado. Eu tenho um pouco de tempo antes que a Grace e os filhos voltem, melhor fazer um pouco de trabalho. Legal, olha! E para onde que a gente vai? Bom dia de fora. Talvez eu puder agarrar um pouco de tempo de jardim. Vamos viajar então. Está vendo? Está meio esquisito. É quase o dia de almoço. A Grace e os filhos estarão voltando em qualquer minuto. Eu posso ir para um copo de cofé. Ah, tá. Entendi. Entendi. Quando está com aquele símbolo ali... Vamos fazer um café então. Cada vez que tiver um triângulo, a gente... ... 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 Nossa, esse cara é bem americano mesmo. Café laranja. Tem lugar para a gente sentar? Eu acho que não, mas... Ah, legal. Maramelo na planadora. O que é com a música? Vamos ver. A gente fecha a porta. A gente fecha a porta. A gente fecha a porta. Vamos lá. 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 ¡Iri命! Jason. Jason. Mas não dá para entrar. Jason. Jason! 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 Até lá embaixo! Jason! 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 Man, are you nuts? What's your problem? Jason! 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 Vamos lá! Tenho quase certeza que também não vai ser de novo. Dan! Jason! Jason! Oh meu Deus, não! Não! Não, Jason! Oh meu Deus, não! Não! Oh meu Deus! Não! 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 喔! lá! W الع яр este раз! P eternal! Incaiま! E aí